Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um vídeo fresquinho aqui no canal, tá? O nosso tema de hoje é esse afastamento terá fim? Vamos ver se essa pessoa pensa em você ainda, se esse afastamento terá fim. Mentaliza a pessoa, traz a energia dela pra cá. Opção número 1, Dona Maria Padilha. Opção número 2, Pombogira Cigana. Pra quem já teve relacionamento com essa pessoa, já foi casado ou já morou junto. Opção número 3, seu Tranca Rua. Opção número 4, seu José Pilintra. Pra quem estava conhecendo alguém, chegou a ficar com alguém, mas não era nada sério. Vamos ver se esse afastamento terá fim. Mentaliza a pessoa, traz a energia dela pra cá e vamos iniciar. Mas antes de tudo, vamos lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo aí, tá bom? As respostas são dadas no mesmo dia de 9 horas, 19 horas, de segunda a sábado, tá bom? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Esse é o canal Enigma do Oriente. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso. Opção número 1, Dona Maria Padilha. Pra quem já teve relacionamento com essa pessoa, vamos ver se esse afastamento foi definitivo, gente. Mentaliza essa pessoa, traz energia dessa pessoa pra cá. Canal Enigma do Oriente. É um prazer ter todo mundo aqui. Quero agradecer a todo mundo que tem deixado os comentários. Muita gente deixando comentário, muita gente participando do canal. À medida que você participa, que você vai compartilhando os vídeos, você vai ajudando outras pessoas que realmente passam por outros problemas e elas não têm informação, não têm conhecimento do canal. Por isso a importância do compartilhamento, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Esse afastamento terá fim, gente? Foi definitivo? Vamos ver. E agora é o momento da gente saber. Que todos vocês possam ter um ano maravilhoso de 2022, tá bom? Bom, pra quem escolheu a opção 1 da Dona Maria Padilha, se esse afastamento terá fim. Bom, pessoal, aqui iniciamos com a carta 4 de espadas. Fala que essa pessoa, no momento, ela não sabe o que fazer, está sofrendo também, assim como você. Essa pessoa está precisando desse tempo pra ela mesma, pra ela poder saber o que vai fazer, tá? Essa pessoa, ela realmente está em conflito com ela mesma. Ela está esperando o momento certo pra poder agir. Eu vejo que essa pessoa aqui não te esqueceu. Ainda acredita que vocês ainda vão viver alguma coisa. Ou seja, esse afastamento terá fim, sim. Ela acredita que vem aí melhoras, tá? O melhor pra vocês, ela acredita que ainda está por vir. E que logo vocês vão estar juntos. Só que no momento, essa pessoa, ela entende que ela precisa ficar só pra poder resolver situações da vida dela aí. Pra depois disso, ela poder realmente escolher uma direção. Eu vejo que essa pessoa aqui, logo logo, ela acredita que ela vai estar celebrando com você esse relacionamento. Aqui tem muita paixão, tem muito desejo e tem muita vontade de ter uma harmonia. Essa pessoa gosta de você e ela acredita que a história de vocês ainda não acabou. E esse afastamento terá fim, sim, tá? Mas não é agora, porque essa pessoa está refletindo a vida dela e ela precisa ter o momento dela pra ela poder saber o que vai fazer. Não tenha dúvida, essa pessoa pensa sim em ter alguma coisa com você. Ela realmente quer ter uma plenitude, quer ter alegrias com você. Ela quer te reencontrar e vai te reencontrar na intenção de voltar a ter um relacionamento com você. Seja ele de amizade, seja ele de amor, qualquer tipo de relacionamento que você vinha tendo. Essa pessoa acredita que ainda vai ter isso com você, até porque vocês combinam bastante. E essa pessoa tem essa certeza já dentro do coraçãozinho dela. É uma pessoa que vejo que ela vai demonstrar por você ainda amor, demonstrar carinho, demonstrar sua importância na vida dela. Porém, como eu falei, num momento essa pessoa vai ficar paradinha, porque ela precisa sim reestruturar a vida dela, saber o que ela vai fazer para não cometer mais erros. Mas não é falta de sentimentos, tá? Essa pessoa, pelo contrário, tem muitos sentimentos, tem muito desejos. A energia daqui é uma energia boa, de amor, de relacionamento compartilhado, tá gente? Essa pessoa aqui gosta de você sim. Posso falar pra vocês, na carta 8 de Paus, que mesmo longe, essa pessoa ainda gosta de você, tem uma paixão, tem um amor aqui existente. E essa pessoa, ela sim, no momento certo, haverá uma reconciliação, uma reaproximação entre vocês. Isso aqui você pode ter certeza, tá pessoal? Haverá sim, esse momento ainda, que vocês vão ficar mais próximos um do outro. Porque essa pessoa é uma pessoa apaixonada por você, é uma pessoa que deseja você ainda na vida dela, e na hora certa haverá uma movimentação favorável. Por quê? Ela vai ser esse momento de reflexão, aonde ela vai mudar o ponto de vista dela, e isso vai trazer uma transformação para vocês. aonde você vai ter uma realização pessoal, o que tanto você quer, referente a essa pessoa. 10 de Paus fala que essa pessoa está carregando o mundo nas costas, está triste, não sabe o que fazer, e na hora certa, no momento certo, ela vai querer uma grande mudança na vida dela, aonde você faz parte, tá? Eu vejo ela seguindo adiante, largando alguma coisa que está atrapalhando a vida dela para trás, e sim, aí ela refletindo e voltando para você, para que vocês possam, sim, dar continuidade. O que ela vai largar não tem nada a ver com você, alguma outra situação que ela vai deixar para trás para poder seguir adiante com você, porque tem amor. Essa pessoa aqui, para muitas de vocês, ela pode ser casada, ou estar com alguém no momento, aonde eu vejo ela largando essa pessoa para poder ficar com você. Entendeu? Por isso que ela vai precisando desse tempo, porque ela está resolvendo as coisas para poder seguir adiante com você. Uma pessoa que tem amor, tem vontade de estar juntos, tem a sua essência nela, entendeu? Essa pessoa pensa em você, deseja você, e no momento certo, assim que ela sair dessa reflexão, ela vem para a sua vida de uma forma plena, de uma forma fixa, tá gente? Não vai ser nada pela metade. Até porque a Dona Maria Padilha fala aqui que você não merece nada pela metade. Entendeu? A Dona Maria Padilha, quando dá alguma coisa, ela dá por inteiro. Bom, aqui, essa pessoa aqui gosta de você, esse afastamento terá fim sim, só que no momento essa pessoa precisa de resoluções na vida dela para poder assumir alguma outra coisa. Mas os planos dela incluem você, pode ter certeza do que está sendo falado aqui. Logo, logo você vai estar sorrindo ao lado dessa pessoa. É o que a Dona Maria Padilha manda te dizer hoje nessa tiragem. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta, com os seus amigos, tá? Glorifique o nome da Maria Padilha para que ela possa realmente trazer tudo o que é seu por merecimento. Coloque nos comentários o seu nome, o nome da pessoa que você gosta, os seus pedidos para que a Dona Maria Padilha traga para você tudo o que é seu por direito. E se você achou que não combinou com a sua realidade, assista ao montinho número 2 da Pombogira Cigana e também participe da nossa promoção das 5 perguntas. São 5 perguntas aonde eu respondo via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. A resposta é dada no mesmo dia, das 9 horas às 19 horas, tá? E fazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Vamos para a opção número 2 da Pombogira Cigana. Quem gosta da Pombogira Cigana, coloque nos comentários, deixe de beber minha água aqui. Muita gente aí falando bem no canal, muito obrigado, tá, gente? De verdade. Muito obrigado a todos vocês. Eu vou deixar de preguiça, vou começar a fazer slides. É porque, na verdade, gente, são muitas pessoas para jogar, entendeu? Graças a Deus, os guias estão nos ajudando muita gente. Vocês não têm ideia. Eu recebo comentários de pessoas que iriam tirar a própria vida e, graças ao canal, de uma certa forma, tem ajudado essas pessoas aí e elas têm realmente escolhido o melhor caminho. Isso que é muito legal, entendeu? Bom, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Rio de Janeiro, Niterói, para o mundo, tá, gente? Ninguém me convida, eu quero visitar a Bahia, quero visitar a Santa Catarina, que eu não conheço. Salve a Pombogira Cigana, opção número 2. Vamos ver a Pombogira Cigana. Se esse afastamento que você teve foi definitivo ou não. Mentaliza a sua situação, por favor. Lembrando que o Montinho 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento sério com esse ser amado aí, tá bom? Canal Enigma do Oriente. O canal da coruja é canal Enigma. Vamos ver? Você sabe, né? Se alguém perguntar que canal você gosta, você vai, fala lá. Olha, eu sou uma corujete lá do canal Enigma. Sou fechada com o Igor. E estamos juntos e misturados. Salve, Pombogira Cigana. Vamos ver com a Pombogira Cigana aqui, tá? Se esse afastamento foi definitivo. Bom, iniciamos com a Carta da Torre. O que a Carta da Torre nos remete? A Carta da Torre fala para você que você vai reconstruir a sua vida. Veja bem. Primeiro, um ciclo acaba para que outro ciclo possa acontecer de uma forma melhor, tá? Por que de uma forma melhor? Porque é lógico, se você errou uma vez, você não vai iniciar nada de uma forma turbulenta novamente, né? É necessário ter mudança. Aqui fala que você vai reconstruir a sua vida. Essa pessoa, provavelmente, que separou de você, essa pessoa vai voltar. Por quê? Do lado tem a Carta do Mago, que fala de início. Então, eu posso afirmar para você que você vai ter, sim, uma finalização nesse afastamento. Essa pessoa retorna para a sua vida. Vai haver uma transformação onde vocês vão reconstruir a sua vida iniciando de uma forma benéfica. Iniciando esse relacionamento de uma forma mais limpa. De uma forma mais leve. Aonde haverá, realmente, mais respeito. Aonde haverá mudanças positivas que vão trazer para você um lado melhor dessa pessoa e revelando também o seu lado melhor. Porque ninguém erra sozinho. Entenda de uma vez por todas isso. Mas o que é falado é que vêm novos caminhos para você, sim. Aonde esses caminhos vão trazer para você uma consciência que vale a pena viver feliz ao lado dessa pessoa. e vai ser uma situação de amor retribuído. Vai ser um novo caminho com a pessoa que você gosta. Aonde você vai trilhar uma direção que vai fazer com que você realmente possa vivenciar aquela vida amorosa que você tanto quer. Esse afastamento está te doendo muito. Porém, essa pessoa regressa. A carta do carro fala que não demora para que essa situação se resolva. Você vai ter sucesso em relação a essa pessoa. Essa pessoa vai voltar para a sua vida. Criando a impossibilidade para vocês ficarem juntos. Seus objetivos vão ser conquistados juntamente com essa pessoa. Essa pessoa que não saiu do seu caminho. Essa pessoa que vai sim regressar. E vejo aqui uma coisa muito boa acontecendo. Você e essa pessoa vão realmente tomar vergonha na cara e se valorizar. Eu falo abertamente mesmo que aqui não tem mais mais não. aqui ambos erraram de uma certa forma e agora vem uma oportunidade para que vocês possam sim corrigir esse erro aí. A carta da sacerdotisa. O que a carta fala? Fala para você usar sabedoria que você vai ter aquilo que você quer. Vem aí declaração para você. Você tem dificuldade de se declarar. Essa pessoa também tem dificuldade de se declarar. mas vocês vão realmente conseguir dar a volta por cima e se valorizar. Tá, gente? Esse amor que para algumas pessoas era um amor escondido não vai ser mais escondido. Eu vejo essa pessoa te assumindo. Eu vejo vocês tendo realmente uma relação mais ampla. Essa pessoa te admira muito. Tem muito amor por você. E essa situação vai se resolver sim. Você vai ter esse ser humano por inteiro ao seu lado. Tá, gente? Tem situações aqui que as pessoas eram amantes mas tinham uma vida dupla. Alguma situação assim de triângulo amoroso também. Não importa. O importante é que essa pessoa vai ser sua. E para quem não era triângulo amoroso não era nada escondido essa pessoa te admira muito. Esse relacionamento vai para um outro patamar porque essa pessoa realmente ela está decidida a ficar com você. E haverá uma resolução muito rápida dessa situação entre vocês. De novo, a carta falando que pode ser impossível o triângulo amoroso aí ou que essa pessoa tem outras opções. Porém, independente dessa situação essa pessoa está afim de você ela acredita que você é a pessoa que pode sim trazer para ela o amor que ela tanto quer. Existem dúvidas? Claro que existem dúvidas. Por quê? Essa pessoa tem um certo receio de se envolver porque ela demora a confiar nas pessoas. Porém, aqui fala que essa pessoa vai seguir adiante com você logo logo você vai estar junto com ela e ela vai te dar esse voto de confiança. A carta da morte fala que esse ciclo realmente vai acabar essa finalização de vocês aí e realmente vocês vão estar juntos iniciando uma nova história. Mas isso na carta da temperança fala haja com calma com tranquilidade essa amizade vai voltar a ter carinho atenção e uma renovação que vai virar um relacionamento até porque vocês tem ligações de outras vidas. Aqui fala também o seguinte gente vai ter uma conversa franca que vai criar essas possibilidades. Então no momento que você tiver a oportunidade de conversar com essa pessoa vai com calma esqueça os problemas se você quer essa pessoa conversa coisas boas para que vocês possam se acertar. Entendeu? Fale sim o que está te incomodando lógico porém sem cobrança porque ninguém gosta de uma pessoa que fique fazendo cobrança. É o toque que a Pombodira Cigana manda te dar e eu como sou um bom filho venho aqui para poder te falar isso. Tá bom? Se você achou que essa tiragem não combinou com você participe da promoção de eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico. Nossa o WhatsApp está na tela do vídeo. As respostas são dadas no mesmo dia de 9 horas às 19 horas. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa. Bom, deixe o seu nome para a corrente de oração coloque seus pedidos para que a Pombodira Cigana possa abençoar você abrir seus caminhos e trazer para você tudo o que é seu por direito. Tá bom? E realmente a Pombodira Cigana vai trabalhar ao seu favor. Eu confio e acredito plenamente no que eu estou falando. Tá bom? Bom, quero mandar o alô para todo mundo que está curtindo esse vídeo todo mundo que está se inscrevendo você não se inscreveu ainda, hein? Vai lá no botãozinho vermelho aí escrito inscreva-se dá um toquezinho não custa nada. Se inscreve no canal à medida que o canal cresce todo mundo ganha, gente. Então é uma troca de energia se inscreva aí por favor. Tá bom? Beijo no coração e vamos agora para quem nunca teve nada com essa pessoa sério para você que estava conhecendo a pessoa sumiu do nada para você que já conhece estava afim dessa pessoa se a pessoa sumiu opção 3 seu tranca rua vamos ver se esse afastamento se esse sumiço vai ter fim, né? Cadê essa pessoa? Mentaliza aí vamos ver, gente se esse crush vai aparecer novamente adapte a sua situação porque aqui é uma tiragem para várias energias então combina com muita gente mas é impossível que combine com todos né, gente? São muitas energias salve senhor tranca rua mentaliza aí por favor esse afastamento terá fim se o tranca rua para as corujetes para os para os corujões que escolheram a opção 3 vamos ver se o tranca rua se esse afastamento terá fim será que você vai ficar com essa pessoa que você gosta? cadê? 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 vamos descobrir né, gente estou curioso eu escolhi seu Zé Pelinto minha opção é seu Zé Pelinto solteirão estamos aí vamos ver bom, opção 3 do senhor tranca rua se esse afastamento terá fim aí saiu a carta página de ouro notícias e mensagens que vão ofertar estabilidade ou seja esse afastamento terá fim porque é uma carta de reconciliação é uma carta que fala que você vai encontrar o seu amor oportunidades te aguardam gente vai ter fim esse afastamento vai rolar alguma coisa entre vocês sim tá aqui vem vem um momento aí aonde você vai colocar os planos em prática pra você ter sucesso com essa pessoa que você quer ir a roda da fortuna fala o seguinte é roda gente o momento que você está embaixo que é o momento que você está atualmente que essa pessoa sumiu a roda vai circular você vai pra cima você vai ficar atrativo atrativo e esse ser humaninho vai voltar vai ter uma aproximação sim é o que está sendo falado tá esse afastamento vai acabar vem uma mudança aonde vai trazer um ciclo novo pra você o destino também está dando aquela focinha pra você tá vem um período de sorte vem aí um período aonde haverá movimentação favorável no amor pra você essa pessoa se aproxima de você daquele jeitinho por quê? porque tem medo do que você vá pra outra situação então ela vai se mexer entendeu? esse distanciamento foi pra ela ter um momento de reflexão pra ela saber o que ela vai fazer agora que ela já sabe o que vai fazer que deu aquele medinho de te perder de perder a oportunidade a carta Cavaleiros de Paus fala que ela vai se movimentar demonstrando a atração que ela tem por você demonstrando o desejo chegando trazendo novidades novidades inesperadas que vai fazer com que vocês se aproximam que fica daquele jeito gostosinho que vocês já sabem o que eu estou dizendo né que vai criar oportunidades essa pessoa vai agarrar essa oportunidade para ter essa aproximação pra vocês ficarem juntos dois de paus fala o que? paixão de desejo essa pessoa vai escolher vivenciar essa paixão com você as de paus fala o que? início gente início de relação início de paixão início de momentos prazerosos aqui está tudo benéfico para que vocês possam ter esse momento gostoso com essa pessoa grande energia sexual aqui envolvendo essa situação energia de iniciativa existe uma energia energia de iniciativa essa pessoa vai tomar iniciativa vai tomar atitude a tartaruga vai andar quatro de paus o que quatro de paus nos remete? estabilidade momentos felizes celebrações ocasiões inesperadas que vão fazer você realmente ser recompensado com alegrias merecidas gente a tartaruga vai se movimentar agora rola gente agora essa pessoa já refletiu e agora ela vem na sua direção mas vem com força vem sucesso vem realizações aí pra você parabéns que agora você vai realmente ter uma grande virada na sua vida na relação que você quer ter com essa pessoa então desde já agradeço seus tranca-ruas seu tranca-ruas por mais essa tiragem coloque o seu nome na corrente de oração suas iniciais coloque os seus pedidos se não combinou se você acha que não tem nada a ver com você assista a opção número 4 do seu uso da pilintra que é a opção que eu escolhi participe da promoção de eu respondo 5 perguntas somente com a sua energia tá bom? pra você não ter dúvida né? é um preço promocional as respostas são dadas de 9 horas da manhã às 19 horas de segunda a sábado a resposta é dada por gravação de áudio mandamos fotos também pra não ter dúvida e agora quero te falar também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa tá bom? canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva deixa o seu like compartilha esse vídeo quem não compartilhar esse vídeo vai ficar solteiro até o 2023 então compartilha aí gente se inscreve no canal vamos ver a opção número 4 do senhor José Pilintra que foi a opção também que eu escolhi né? vamos ver se esse afastamento vai acabar se essa pessoa vai reaparecer vai se chegar né gente? mentaliza por favor essa pessoa traz a energia dessa pessoa pra cá canal Enigma do Oriente o canal da coruja o canal da coruja gente salve o senhor José Pilintra quem gosta do seu Zé coloque nos comentários aí será que esse afastamento vai acabar? lembrando que é pra quem nunca teve nada com essa pessoa alguém que você está conhecendo alguém que você já conhece e você quer saber se esse afastamento vai acabar é um crush alguém que você está afim de ficar só que essa pessoa do nada se do nada foi se afastando aí você veio aqui no Igor pra saber e eu vou te falar salve o senhor José Pilintra vamos ver a opção número 4 esse afastamento vai acabar? sim com toda certeza vai acabar por quê? porque essa pessoa tem desejo por você ela vai ouvir a intuição dela e vai colocar os planos em prática pra poder vivenciar esse relacionamento com você essa pessoa te admira bastante te admira muito tá gente? eu vejo essa pessoa refletindo e querendo fazendo um momento de reflexão pra poder reativar e tomar uma decisão ou seja essa pessoa aqui gente está pensando no que vai fazer se investe se não investe se aparece se não desaparece mas ela vai aparecer novamente 3 de ouros fala que essa pessoa aqui ela vai trazer pra você uma energia de início onde vai trazer estabilidade e superação pra transformar isso tudo que vocês dois querem num relacionamento vai florescer as coisas essa pessoa vai tomar uma decisão vai se dedicar a você e vejo ela querendo sim se envolver com você 9 de espadas fala o que? que essa pessoa pensa muito em você por isso que muitas vezes você não consegue parar de pensar nesse ser humano porque essa pessoa pensa tanto em você que chega a sugar suas energias tá? essa pessoa hoje ela tem medo de se arrepender no futuro por não ter aproveitado uma oportunidade com você eu vejo na carta 6 de paus que as coisas vão fluir no caminho certo se a pessoa te deseja vem a vitória pra vocês ficarem juntos vem uma movimentação favorável de um amor retribuído vai ter o seu momento com essa pessoa se acalme se aquete aquete o seu coração que essa pessoa vai ser sua você vai ter uma realização pessoal com essa pessoa tá gente? falando sério a sorte está no relacionamento aí com vocês dois a sorte vai fazer vocês dois ficarem juntos vem um momento de oportunidades aí desejos realizados ao lado dessa pessoa vem realmente um relacionamento com probabilidade de virar um relacionamento sério entre você e esse ser humano então agradeça a toda espiritualidade tem guias te ajudando muito tá? muitos de vocês pediram aí pra ter um relacionamento esse ano pediram pra ter uma realização pessoal pediram alguém alguma coisa você pedir espiritualidade e você vai ser atendido eu vejo você fechando um ciclo de tristeza um ciclo de lamentos um ciclo de derrota na sua vida e você iniciando realmente uma grande mudança na sua vida na área amorosa aonde vai fazer com que você tenha realmente muitos frutos a ser colhidos tá bom? peço a você que compartilhe esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like ative o sininho bom se você gostou dessa tiragem acredita no seu Zé coloque nos comentários o seu nome todo o seu nome todo ou as iniciais coloque o nome da pessoa faça os seus pedidos ao seu Zé Pilinta para que seu Zé concretize todos os seus objetivos tá bom? faça com fé que você terá resultados eu acredito plenamente na força do seu Zé Pilinta se inscreva no canal deixe o seu like ative o sininho um beijo e aí e aí o seu like e aí e aí e aí